Hoje é dia de gravar no estádio José Alvalade, estádio do Sporting Clube Portugal. Então fica aí que eu vou te mostrar tudo desse gigante estádio português. Já vai chegando aqui ao redor do estádio, já vi que tem alguma coisinha do Sporting aqui. Tem tipo uma carretinha para guardar o que eu não sei. Tem parece que uma escola ali, ateliês, apoio ao estudo, cursos e línguas. Parece que tem uma escola ali também, vem do lado. Ali o leãozão que é o símbolo do Sporting, o mascote, o ônibus do Sporting. E a entrada do museu parece que fica aqui na minha esquerda. Vamos lá ver. Bom, cheguei aqui, comprei o ticket, custou 14 euros e aí eu já vou para o museu porque às 16h30 daqui a pouco começa a visita guiada e então eu já vou ganhar tempo, já vou no museu antes para depois fazer a visita porque ainda falta um tempinho. primeiro troféu conquistado pelo Sporting em 1908, setembro de 1908, em frente ao Sporting Clube Stefania, um encontro particular que na verdade é um amistoso, né, que eles consideram. Opa, até aqui a etiquetinha contando, essa sala aqui é top, ó, todos os troféus, colocados por ordem cronológica, aqui no chão tem o ano, o troféu e foto do time que conquistou com a instalação também. Eu sou bem baixo, mas um troféu quase do meu tamanho, é sacanagem, troféu gigante esse daqui, ó, tipo, sério, da minha altura, 1,60 e poucos. Aqui tem a parte de lendas, ó, então tem os jogadores com mais títulos, tem o ranking certinho, quer dizer, Vido, Manecas e uma galera. O museu é gigante, ali tem uma fileira de alguns dos troféus e aqui tem uma caralhada de troféu dos caras, é muito, muito troféu, não é pouco não. Tipo, se liga só no tanto de vitrine quanto troféu que tem aqui. Não termina, não termina. Você vai rodando aqui e é muito troféu. Essa parte aqui é toda dedicada ao atletismo. Então esse museu, ele não é, né, claro, só de futebol. Ele é dedicado a todas as equipes e modalidades do esporte, incluído Lisboa. Que top isso. Eles pegaram um pedaço de uma pista de corrida de 1996 e tá aqui, ó. No chão, com o vidro protegendo, muito top isso. E agora a gente começa a visita guiada aqui. Primeiro lugar é o auditório, onde tem as coletivas e tudo mais. E a galera pode sentar ali, tirar foto, mostrar um pouquinho aqui. E a estrutura aqui dessa sala é cabulosa, hein. Poucas salas de imprensa de clubes aí tem uma estrutura desse jeito aqui. Muito top. Os caras receberam da UF uma placa de 5 estrelas. O estádio deles é bolado, hein. E aqui esse leão é o que estava em uma das antigas sedes do esporte clube Portugal. E aqui eles deixam a gente visitar o vestiário da equipe adversária, a equipe visitante. Mas não deixam a gente visitar o vestiário da equipe principal do esporte. Só que mesmo a gente visitando é proibido fotografar e filmar. Então agora a gente já vai pra parte do gramado. E aqui eles deixam a gente visitar o vestiário da equipe principal do esporte. A capacidade aqui do José Alvalade é de aproximadamente 50, 51 mil. O Guia falou assim que agora a gente vai conhecer a tribuna presidencial. Bora lá então mostrar um pouquinho dessa estrutura. Bom, o tour finalizado. Agora é hora de ir aqui na lojinha oficial do esporte pra ver se a gente encontra o pin. pra colocar no nosso tradicional mapa de pins de estados visitados. E não tem pin aqui, velho. Fiquei de cara. Mas as meninas do cacho me indicaram uma lojinha aqui perto que talvez tenha. Vou lá tentar, né? Falaram que era nessa lojinha aqui, ó. Vamos ver se vai ter, né? Tá aí, ó. Tá na mão. Mais um pin. É isso aí. Espero que você tenha curtido esse tour aqui no estádio do esporte. Se você gostou, já curte aqui. Isso ajuda demais o canal. Se inscrever ajuda mais ainda. E até o próximo vídeo do Mais Que Noventa. Valeu! E até o próximo vídeo.